Fala pessoal, olha, meu Deus do céu, que dia agitado ontem com essa decisão, o X, o ex, o antigo Twitter foi retirado do ar no Brasil e as ordens de VPN foram bastante pesadas, mas calma, eu vou falar uma coisa que é importante, não vou ficar falando dessa briga entre o STF, o Moraes e o Elon Musk e o Twitter, tá legal? Eu quero trazer para vocês uma reflexão, essa decisão de bloquear VPN, será que ela pode afetar as empresas brasileiras no seu dia a dia? Olha, calma, vou falar para vocês, eu volto daqui a alguns segundinhos, não se esqueça, inscreva-se, deixa seu like e faça seus comentários. Bom, gente, olha, é o seguinte, ontem a decisão na íntegra, a primeira decisão, isso é uma coisa importante, tudo que eu falar aqui, gente, é importante, vai lá no STF, está lá para você poder ler e confirmar se eu estou falando alguma bobagem, tá legal? Mas é o seguinte, vai lá, na primeira decisão ontem, a decisão era de bloquear os VPNs, né? Tudo que é tipo de acesso de VPN, de você não conseguir nem baixar um VPN, por exemplo, no Google Play, ou no Android lá, ou no... da Apple, né? E o que acontece, gente? Depois, o Alexandre de Moraes, ele deu uma freada e soltou uma segunda decisão, dando cinco dias, ele não recuou, está proibido, só que ele deu cinco dias, isso aí é o item 2.1, e depois no item 2.2, dessa decisão da íntegra, está lá no STF. Eu tive que ir lá para poder ver isso, para ter certeza. Porque é o seguinte, ontem, quando ele tomou essa decisão, a primeira coisa que eu fiz perguntar foi o seguinte, caraca, velho, o VPN não é utilizado apenas para você acessar o Twitter, tá? VPN está sendo agora colocado como um grande crime ter um VPN, ter um VPN. Mas, gente, olha, pessoas que trabalham em home office, para eles acessarem de forma segura, certas... Desculpa, gente. Certas funcionalidades corporativas da empresa onde você está trabalhando, você precisa de fazer isso via VPN. Então, vamos, por exemplo, eu estou trabalhando aqui home office, né, só dando exemplo, eu consigo acessar o e-mail normal. Mas se eu precisar de entrar, por exemplo, no meu sistema de ordem de compras, se eu precisar de acessar o meu sistema de RH, que são sistemas mais sensíveis, que precisam de maior proteção, estão num ambiente seguro corporativo, você faz isso através de um VPN. Então, por exemplo, eu tenho um VPN aqui, instalado na minha máquina, porque eu trabalho dois dias em home office. E esses dois dias que eu trabalho em home office, se eu precisar de acessar qualquer coisa, que seja referente a RH, notas, contas a pagar, etc e tal, eu preciso que isso seja feito através do VPN, ok? Ou seja, quando se tomou uma decisão, como foi tomado ontem e depois reiterada, de 15 dias, mas vai ser proibido, porque o problema do Brasil é o Twitter. Tomou uma decisão sem entender todas as repercussões que pode se trazer para uma empresa. Olha a quantidade de empresas, de profissionais que podem ser afetados. Por exemplo, você trabalha aqui no Brasil, mas a sua empresa está na Europa, você vai acessar o ambiente corporativo através de um VPN. Ou seja, o que eu estou trazendo aqui para vocês, apenas como uma reflexão, é que essa briga, ela trouxe uma ação extremamente desmedida. Não se entendeu ainda todas as explicações que isso pode trazer. Aí vem, logo eu sei que vai aparecer pessoas dizendo aqui, ah, mas isso é só até o Elon Musk pagar. Ele não vai pagar, gente. Vocês não estão entendendo. O cara comprou a briga. E aí, 50 mil reais para o Elon Musk? Deve ser 50 centavos para a minha vida. Ou seja, deve ser aí um real para a vida de vocês. E isso aí é uma coisa que vai ficar. Agora, vai continuar essa coisinha de tomar decisões que vai bloqueando, 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 sem entender todas as repercussões. Então, por exemplo, hoje, do jeito que está, cinco dias vão dizer se você contratar um funcionário na semana que vem, na quinta, sexta-feira, e solicitar, dar o endereço para ele, baixar o VPN e fazer toda a destruição, e não consegue. Então, há um impacto, inclusive, nessa decisão, de afetar a possibilidade de home office. Se a sua máquina for formatada, e aí, como é que você faz? Como é que você vai fazer? E aí, você vai ter que começar a salvar VPN fazendo a coisa escondida? Meu Deus do céu. É uma decisão que me preocupa, em termos de aspectos corporativos, me preocupa porque tomou uma decisão, é aquela coisa assim, ontem a gente estava comentando isso ontem, para matar o mosquito, está dando um tiro de bala de canhão, jogando uma bomba atômica. O que é ridículo. Me desculpa, é ridículo. Há outras formas, eu estou vendo juristas falando que façam outras formas, mas parece que querem fazer uma coisa, e eu sinceramente espero que, durante essa semana, essa decisão seja repensada. Ela deve ser repensada. Porque tomou uma decisão preocupada com o Twitter, com o Ex, mas vai afetar a empresa. Vai afetar essa necessidade empresarial de pessoas que não estão dentro de uma empresa, precisar de acessar as certas funcionalidades da empresa em um ambiente seguro, que é através do VPN que faz isso. Está legal? Mas tem sido complicado. O Brasil está... A gente vê, cada dia, uma situação muito complicada. Está legal? Vamos ver. Vamos ver como é que as coisas vão desenrolar aí. E, não sei, eu acho que ainda está um pouco incipiente, mas eu precisava trazer esse outro olhar, que eu não vi ninguém trazendo esse olhar. Está todo mundo preocupado no embate entre o Elon Musk e o Alexandre de Moraes. E é claro que trago para vocês o seguinte pensamento também. Essa decisão de proibir o Twitter aqui, você pode ter certeza. Isso afeta muito as eleições que vai ter agora. Por quê? Você pode ter certeza. Isso aí vai cair no colo de quem está hoje na presidência, especialmente por causa do silêncio dele. E isso, todos que estão sendo apoiados, ou a síntese do lado dele, você pode ter certeza que isso também pode ser afetado. Mas vamos lá. Temos muitas águas ainda a serem enroladas. Está legal? Curtiu, gente? Inscreva-se, que é importante para a gente. Deixe o seu like. Faça o seu comentário. A gente volta depois. Garganta péssima. Abraço. Até mais, gente. Tchau, tchau.